Como vai povo de Deus? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa base de apoio, estou aqui atrás da nossa base de apoio aqui do projeto Programa de Apoio Evangelístico, mais de 10 anos a gente trabalhando somente aqui na Bolívia na área de evangelismo, tivemos um bom tempo também trabalhando em escolas, em presídios, casa por casa também no Paraguai, 10 anos também trabalhando e aquilo que Deus tem nos dado nós queremos passar aqui para você hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que está hoje muita gente falando, colocando em prática é sobre o evangelismo criativo, eu vou dar uma opinião, não vou tanto falar de como fazer e etc, etc a gente pode até fazer um vídeo depois sobre isso aí, mas eu vou dar aqui uma opinião sobre o evangelismo criativo o evangelismo criativo é como diz o próprio tema, o assunto, é um evangelismo criativo eu tenho contato com vários evangelistas que fazem um trabalho muito bom, tem um missionário aqui chamado Robson ele coloca um cartaz e ele chega no meio da rua e ele começa a pintar e coisa e tal e ele está falando ali o povo chega e chama a atenção e a partir do momento que ele chama a atenção do povo ele começa a pregar o evangelho é tremendo o trabalho dele, então o trabalho do missionário Robson é isso, é um evangelismo, ele faz de uma forma criativa ele chama a atenção do povo, aquele povo fica ao redor, fica ali um monte de gente, então existem muitos métodos que as pessoas usam muitas vezes vão no semáforo, você já viu, e faz aquele teatrozinho rapidinho ali no semáforo, pessoas com cartaz e não sei o que chama a atenção das pessoas isso é muito importante porque pega as pessoas de surpresa, esse tipo de trabalho chama a atenção, prende a atenção das pessoas às vezes no semáforo as pessoas estão pensando em tanta coisa e do nada ela chega ali, na frente ali, o carro, a pessoa está parada dentro do carro tem que esperar o semáforo e recebe aquela mensagem do evangelho, isso realmente é muito, muito importante então eu quero parabenizar os evangelistas que se entregam a esse trabalho, que fazem esse importante trabalho é muito bom, é um abenço, só que amado, vou fazer uma crítica também, existe um problema muito grande que eu tenho encontrado em mãos, estou aqui na minha base, desculpa, é a zoadeira, estou uma zoada aí pessoal vai desculpando aí, existe uma questão muito complicada, que muitas vezes, irmãos que trabalham com evangelismo evangelista, evangelismo criativo, eles acreditam que esse é o método, que não existe outro melhor método e quem trabalha de uma forma diferente não está fazendo nada, não está alcançando nada eu volto a dizer algo que eu tenho falado em vários outros vídeos, você que acompanha o nosso canal você tem visto isso aí, o método não é importante, o importante é a mensagem que você leva muitas vezes o que tem acontecido, e nós temos prestado atenção, é que as pessoas envolvidas no evangelismo criativo, elas estão tão asseguradas pelo método, que acaba esquecendo do principal que é o evangelho, o evangelho é que transforma, não é o método, é o evangelho que dá vida e não é o método, o vento não está me deixando gravar, não é o método que não te, não é o método que vai trazer salvação, mas é o evangelho, você pode usar qualquer método, o importante é se o evangelho chega até as pessoas, é o evangelho que vai trazer vida, amém? então eu quero deixar essa mensagem para você, eu quero, volta a dizer, parabenizo os irmãos que utilizam o evangelismo criativo, você que está fazendo esse trabalho, que Deus possa continuar te abençoando poderosamente eu vou finalizar esse vídeo aqui, como eu estou sempre fazendo, deixando fotos do trabalho dos irmãos aqui da Bolívia nós damos material para esses irmãos, e eu vou deixar com a música aqui, bem boliviana, aqui do nosso canal que vocês estão sempre acompanhando, eu peço para você, que você esteja orando por nós ore por esses evangelistas, mesmo que você não conheça o nome, não saiba a igreja mas essa aqui, no nome da igreja, mas são guerreiros que o Senhor tem levantado nesta nação que está levando a palavra de Deus nas feiras, mercado, nas praças, nas ruas e eu peço que você esteja orando por essas pessoas, amém? se você estiver interessado a receber os nossos informativos e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho é só você clicar aí na descrição, tem escrito informativo missionário clica no link aí, você vai fazer um cadastro, a gente só vai pedir o teu e-mail, o teu nome faz um cadastrozinho muito simples, e logo que nós tivermos um informativo novo nós vamos estar mandando para você, e assim você vai acompanhando um pouco mais do trabalho, com mais detalhes do trabalho que nós fazemos aqui na Bolívia, amém? bom, um grande abraço e esteja orando por nós e aí Legenda Adriana Zanotto